Eu não vou voltar. Eu prefiro médio e raro. Você já está terminando? Você já está preparado? Eu não consegui! Eu não consegui! Eu estou atacando de longe. Lá que eu bosto com essas pistolas aqui. Está tudo sob controle. Está muito forte. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Acho que é isso mesmo, né? Por enquanto... Deixa eu ver se tem algum equipamento que eu possa colocar aqui de diferente. Ah, esse aqui é interessante, hein? Olha, tinha uma espada bem melhor e eu não tinha visto. Mas eu sou um animal mesmo, né? Vamos ver aqui. Para vocês é isso mesmo. Para você é isso mesmo também, né, meu querido? Então vamos lá. Nossa, parece que tem mais coisa para cá. Ah... Posso usar o óculos, né, cara? Que viadagem. Ah, meu Jesus. Eu não quero usar isso aqui. Sai. Eu posso mudar o cabelo. Ah, que da hora. Posso mudar a roupinha também, né, cara? Quanta viadagem. Vamos dar uma olhada aqui. E... Eu não sei bem como isso aqui funciona, né? Mas beleza. Eu acho que vou pegar isso aqui. Eu não sei exatamente como aquilo lá funciona, não. Eu preciso dar uma olhada depois. Mas enfim, né? Deixa eu ver quanto eu tenho de custo aqui. Ah, tem bastante ainda para equipar. Deixa eu equipar tudo aqui. Beleza. Eu posso equipar bastante coisa aqui. Isso aqui também. Vamos ver o que nós temos. Vamos pôr strength para você, meu querido. E eu estou só com esses três por enquanto, né? Maravilha. Aqui são minhas estratégias, bom. Isso aqui não vai fazer muita diferença agora, não. Vamos prosseguir aqui com o game. E vamos lá pegar mais itens aqui. Vamos pegar os inimigos pelas costas. Bem difícil, né? Quando esses inimigos são mais rápidos, mas não deu certo. Cara, eu estou só nesse tiro de pistola aqui, like a boss. Vamos atacar aqui, ó. Olha que beleza. Bem tranquilo, né? Deve ter sido um pouco mais fácil. Eu vou pôr aquele item de aumentar o TP, na verdade, no final da batalha. Porque eu acho que eu vou precisar dele, né? Acho que vai ser interessante eu recuperar. Bom, esse aqui. Beleza, né? Nossa, quanta grana, velho. Que maravilha. Não, esse aqui vai ser tranquilo pegar ele pelas costas. Então vamos driblar aqui o inimigo rapidamente. E pegar ele aqui, tranquilamente. Não, isso é realmente muito útil, cara. É, eu viro um apelão agora de primeira escala, né? Mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Quanta viadagem nesse jogo, né? Bom, beleza, né? Então vamos lá, né? Esse jogo é muito estranho. Ah, tá fechado. Mas por que tá fechado? Não. Não pode estar fechado. Não tem chave aqui, cara. Será que eu peguei alguma chave aqui e não percebi? Vamos ver. É, na verdade não, né? Ah, é, que é uma pena, né? Bom, deixa eu ver. Tá, isso aqui não tem nada, nada. Cara, deixar uma chave pra trás, é isso? Faz sentido, né? Porque não tinha pra onde eu ir. Ah, tá fechado, cara. Provavelmente não deve ser isso não, né? Vamos dar uma voltada aqui, então. Eu devo ter deixado alguma área secreta, sei lá, alguma coisa pra trás. Vamos voltar. O problema é que os inimigos vão dar respawn, né? Obviamente. Isso ia acontecer... Ah, tem alguma coisa pra cá. Deixa eu pegar isso aqui pelas costas. Mas... Parece que tem algo pra cá, né? O mulherzinho tá andando de roller, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, né? Que maravilha. Bom, beleza. Vê mais um título aqui. É, na verdade não temos nada pra cá não, né, cara? Deixa eu passar por esse inimigo aqui. Ahn... Acho que foi por onde eu vim. Talvez seja pra cá, né? Vamos ver pra cá. Ahn... Ah, exatamente, né? Pra cá eu ainda não dei uma olhada. Bom, temos um inimigo ali. Vamos partir pra cima do inimigo, então. Pegar ele pelas costas novamente, né, pessoal? Pra evitar... Maiores problemas com esse inimigo, né? Ele tá defendendo o meu ataque aqui, não tem problema não, cara. Eu não tô com pressa. Desculpa por isso. Ahn... Beleza. Cara, tô um pouco perdido nesse mapa, viu? Vou ser sincero pra vocês. Nossa senhora, o bicho do de cara. Eu achei excesso. Olé. Vem aqui, bicho. Bom. Um só, né? Bem tranquilo. Beleza, acho que eu consegui recuperar o TP de todo mundo, né? Você tem... Cuidado! Pfff... Essa é a última deles. Elise! Jude? Os pequenos amigos também estão aqui! Espera... Então, esses Embaçadores de Goodwill eram na verdade? Sim. Minhas irmãs e eu foram escolhidos para representar a Risa Maxia. Meet Elise e Tipo. Melhor. Música Phatis. Vem cá! Oh, né! Eu estou a peça bem agora! Lugar é uma placa vocalista. Lugar é uma boa conversa... Então, Jude. São eles de sua amigos? Blu... Tem aí. Como está lá? Graduando! Me 엄마. Há de! Ficou! Tepo não vai te machucar. Play bem, ok? Ok. Talvez mais tarde. Elyse, o que aconteceu com seus amigos da escola? Nós todos os atingimos realmente subindo. Bom, eu trouxe Tepo hoje. Elyse foi tão inteligente, ela trouxe todos os nossos alunos em uma sala que estava segura. O que é o Balin? Ele trouxe todos os caros para lutar contra ele, para que a gente pudesse correr e escutar. Eu acredito que ele ainda está no topo da luta de desenvolvimento. Sim, então eu vim aqui para chamar para ajuda. Você pode nos levar? Claro. O que é o problema, El? Você está medo de lutar? Não, como se. O que você está esperando? Não tem que ser medo. Eu quero dizer, porque... Eu não estou com medo! A Câmara é apenas um grande espírito que está indo para a bola! Hum, isso é o caminho errado. Eu sabia disso! A Elis se juntou a nós e o Jude conhece todo mundo. Basicamente, ela disse que guiou o pessoal da classe dela para uma área segura. E o Jude pediu que ela nos guiasse até lá. E ela disse com grande prazer de ir fazer isso. Então, enfim, nós temos que segui-la até uma área mais segura. Essas pistolinhas são muito brutas. Então, beleza, meu povo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Tá certo? Acabei gravando dois vídeos em sequência. Não sei se vocês perceberam. Mas eu tive que gravar os dois vídeos em sequência. Porque, senão, ia ficar muito longo. Então, eu peço a cooperação de todos. Peço a ajuda de todos. Que deixem um gostei se vocês curtiram o vídeo. Se vocês curtiram bastante, adicionem os seus favoritos. Porque ajuda demais na avaliação e divulgação do mesmo. Então, é isso aí, meu povo. Muito obrigado a todos e até a próxima!